Menino chega pulando, cachorro abanando a cauda O vovô virou criança, tá até usando fralda Eu sou criança, pula, corre, balança Eu sou criança e a gente não se cansa Ser criança é muito bom, ser criança é bom demais Você brinca o dia inteiro e é amado por seus pais Ser criança é muito bom, ser criança é bom demais Você brinca o dia inteiro e é amado por seus pais Sou criança, sou fofinho até com pança A vida é uma festança porque eu sou uma criança Sou criança, sou fofinho até com pança A vida é uma festança porque eu sou uma criança Ser criança é muito bom, ser criança é bom demais Você brinca o dia inteiro e é amado por seus pais Ser criança é muito bom, ser criança é bom demais Você brinca o dia inteiro e é amado por seus pais Sou criança, sou fofinho até com pança Sou criança, sou fofinho até com pança A vida é uma festança, sou fofinho até com pança A vida é uma festança porque eu sou uma criança Ser criança é muito bom, ser criança é bom demais Você brinca o dia inteiro e é amado por seus pais Ser criança é muito bom, ser criança é bom demais Você brinca o dia inteiro e é amado por seus pais E é um dia inteiro e é um dia muito bom